Olá galera do YouTube do Oficial, aqui é o Ramon Paz, hoje eu tenho uma sessão aqui velho lá no médico né, eu tenho uma sessão velho, mas enfim, hoje a gente que, hoje eu vou trazer um tutorial velho um tutorial de como criar suas próprias lá para o Brawl Stars velho, é muito fácil, super simples também primeiro vocês vêm na Play Store e vocês vão escrever, vão escrever, Brawl Stars, vai daqui aqui, se vocês desse não vai aparecer, mas vocês vão vim pesquisar, vai tirar tudo isso aqui velho, vai tirar estágio, vai deixar maker, vai estar aqui em cima tá vendo, maker, mas isso aqui também velho, aí vocês vão instalar ele, tá esse aqui ó, vocês vão clicar nele, abrir quando instalar tá bom, rapidinho leve um aplicativo, vocês abram, tira essa coisinha aqui, parece que aquele que você botou verde, aí vocês vão, se você clicar pode também clicar, aqui vai ir para um site, mas você pode sair, também tem um xixinho né, e aqui você cria, mas não vai funcionar, sabe por que, por que, aí vocês vão falar, Ramon, esse vídeo então, se não funciona então, não vai dar, não dá para gravar esse vídeo, é claro que vai dar velho, isso é super simples, eu vou criar aqui um mapa simples, dá para vocês verem, como que é, vocês vêm aqui embaixo, eu vou falar aqui um vídeo, que precisa baixar dois aplicativos, aí vocês vêm aqui, aqui tem duas expressões, esse aqui é para criar o nome do Lapa, tá bom, colocar Minecraft, o Lapa vai ser Minecraft, aqui é nada, tá bom, pode mudar aí também, se quiser, deixa aqui, Game, Minecraft Game, e aqui embaixo, vocês vão vir, aí, você não vai clicar aqui, tá vendo, se você clicar aqui, você vem em outro site, outro aplicativo, um aplicativo, um site de conta, entendeu, tem que baixar esse outro aplicativo, tá bom, não vai dar para jogar, tá vendo, mas você não clicar em voltar, ela voltou para o jogo, você vem aqui, vai vir nesse botão aqui, aqui embaixo, jogar, o último botão, jogar, o primeiro botão, você vai jogar, vocês não, tem isso aqui, esse aqui, e esse aqui, mas vai ter três, você clicar aqui, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, tem aqui de baixo, tem que jogar, öhар, s ilCómo, que ver, né, tem que jogar, ele vai, e aí, você vai ver na descrição do vídeo, você vai hover, baixar para Android,quer você vai clicar aqui, em cima, tá vendo, etti em cima, fazer, download, aqui fazer, download,zip, download, vou ler, pronto clique, mas vai esperar, isso aqui, mixto uns minutos, aí, você vai ver aqui, ó, tá vendo, esse botão aqui, vai clicar fazer o download, então eu não fiz, velho eu devo fazer, gente isso funciona, sabe por que funciona? por quê? porque isso, velho o que eu tô te explicando aí, velho é uma dica que eu vi, velho no canal do professor eu fui baixando, mas sei lá, e funcionou então, deixa aqui o botão eu voltei, galera e já tá acabando o download, tá vendo? tá no comecinho, já tá aqui, ó eu tô no download quase o final o professor download, tá acabando o download e, professor download cadê? não baixou o download e vai estalar, vai estalar instalou aí, você vai clicar nele nele vai aparecer essa coisa aqui? não vai aparecer isso pra você, não porque tem um aplicativo aqui que parece isso só pra proteger os aplicativos tem que instalar acho que é um pouco de jogo, velho só pra não ficar travando, sei lá não não me agumiu aí eu postei aí vai instalar, velho e se tá demorando assim quando tá demorando assim é porque tá indo, tá bom? aí, ó, tá escrito aqui o que você sabe aí, velho? que eu não sei o que tá escrito, não você tenta ler aí, galera do vídeo você clicou em abrir nossa, tá tinha que eu tá largando o jogo do celular, velho eu escolhi um jogo tipo um gigante, velho eu escolhi um jogo e tá largando do celular, velho não sei porquê eu tô protegendo até o jogo, velho tá muito alto tipo, acho que vou é, você fica nesse botão aqui não sei mas aí, gente vai vir aqui não vai estar, tá vendo? mas aí, vocês vão clicar nesse quadrado nesse quadradinho aí eu vou voltar pro aplicativo tá bom eu vou voltar aí vai entrar de novo, velho entra aqui de novo aí vai entrar assim tá ainda vai estar salvado aí vai clicar aqui vamos jogar gente, também pode ter os comerciais, tá bom? clica aqui, velho aí vai entrar no aplicativo e tem aqui operado o botão jogar aí você vai clicar no botão jogar aí vai vir você que ficar aqui você vai vir aqui no céu explica vão jogar com o seu zinho gente isso aqui é mentira, tá bom? não pode fazer isso, velho não baixa o aplicativo só pra baixar o jogo isso aqui, gente isso aqui são uma enganosa só pra você baixar os aplicativos deles tá bom? aí vai clicar nele e vai esperar ali em cima tá vendo? ali em cima aqui em cima jogar gente deu certo tava dando certo no meu celular mas não quer dar certo aqui mais não hoje eu vou pra lá gente se eu clicar no jogar gente se eu quiser jogar você já vai direto com o aplicativo entenderam? vou ver a próxima vez fazer duas de novo vou ver se funciona de novo tomando maluco não quer ir, velho deixa eu jogar deixa eu ver eu vou tá com o jogo acho que pra jogar uma partida eu tenho uma partida nossa eu vou tá com o outro carinha velho qual é, velho? sai, velho sai tá muito desculpando esse é pra você deixar o joguinho dele entendeu? eu vou jogar esse joguinho aqui e não vou botar o vídeo toma pronto pronto vou jogar vamos ver quem sai aqui é quando sai no quadrado aí vou voltar pro joguinho que vocês estão jogando se inscreve nele vai vir no botão jogar se não dá certo vocês vão fazer outra coisa tenta fazer aí, velho se não funcionar você tenta aí, velho se não funcionar você explica aqui nos comentários fixado, tá bom? então fica fixado aqui que aí eu explico Ramon, funcionou 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 ou faz esse dica pra mim aí, velho porque o meu não quer dar certo não vamos ver aqui tá lagado aqui tá lagado deixa eu ver deixa eu ver se vai funcionar agora vamos ver jogar vamos ver agora vai funcionar, velho agora a gente tinha o jogo vai funcionar, velho o que queriam vamos ver se vai funcionar, velho vai funcionar é ali mesmo se não funcionar não funciona dois milhões e meio de reais em cupons ai, fica que a baixa do aplicativo dele é muito chato, velho vem pro oito do oito baixa agora, Shopee tá mentindo, velho como é usar sabe baixar os aplicativos deles calma aí, velho então, galera pra funcionar vou clicar aqui no labo aleatório labo enganoso, né pra tomar incapt olha aqui não quer dar certo me deu tem um dois aqui, velho do nada, velho tem aqui dois que é esse aqui então, vamos tentar agora, velho pra funcionar só tá aqui, velho não vai funcionar, né eu acho vamos ver, gente caralho, meu celular funcionou esse daqui nunca funcionou, não velho o celular já vai ela pro dinheiro pro jogo tem que fazer mas vai vir aqui, ó ah, velho o vídeo fica por aqui tá aí, velho tá aí, velho tá aí, velho